Fala aí pessoal! Beleza? Um Saber aqui trazendo mais um vídeo de Don't Starve pra vocês, episódio 15 E é isso aqui que eu queria ter mostrado pra vocês no último episódio, galera, que não deu pra ter mostrado Bom, ali galera, antes que me perguntem, eu já explorei as ruínas, tá? Eu tive que fazer isso aqui porque estava entrando muito mob aqui na minha área e eu não estava gostando disso Bom, é o seguinte, o que eu vou falar pra vocês? Não tem basicamente nada muito assim pra falar, só queria falar que o inverno ainda não acabou E o que eu deveria, no caso, procurar? Um coalefante, pois é, um coalefante Era bom eu procurar um coalefante, né? Olha essas armadeiras aqui, eu não colhi Que tipo de pessoa chata é essa que não colhe essas madeiras? É, por quê? Porque agora que eu, da última vez, né? Eu cassi o coalefante E as pegadas deram pra ver nesse estágio, né? Uma das últimas... Olha aqui, galera! Parece que algumas abelhas andaram brigando Putz, tinha uma colmeia aqui, cara, devia ter vindo aqui antes Bom E eu vou tentar seguir aí até achar um coalefante, né? Que tá tenso A situação tá crítica, tu sabe, galera? Tá fácil pra ninguém, não Bom Aqui é a profissa em caçar com o elefante, sabe? Muitos anos de prática Né? Como vocês estão vendo aí Como vocês viram, né? Acabaram de vir E nesse vídeo, o que eu queria... Eu acho que eu tô um pouco longe da minha base É, tô um pouco longe O que eu queria fazer nesse vídeo? Eu queria também caçar aranha Cês vão ver aí, cês devem ter percebido, né? Que eu tenho... Nossa, tem bastante apodrecido, né? Que eu estou aqui com 24 pedras lapidadas Cês vão entender o porquê já, já Vamos passar aqui na parada de morsa Olha lá, tem uma morsa ali Vamos atacar Tem uns rounds também, né? Cadê a morsa pequena? Aqui Caraca Tá, vamos atacar primeiro os rounds Ô, louco, velho, acabou morrendo Pera aí, galera, calma, calma aí Calma aí, vamos deixar isso quieto, né? Tô precisando de comida Vamos deixar isso quieto, né, galera? Eu queria ir lá só pra pegar os rounds, cara Deixa eu vir aqui comer Bom, era pra ter saído já a neve A neve não tava aqui Mas enfim, que seja Deixa eu vir aqui, eu vou pegar a teia Pra gente fazer mais um colete fofo Tá? Colete fofo aqui Deixar ele guardado Deixar ele estocado aqui Ainda vou ficar com as minhas roupas, né? Que ainda não terminou 100% o inverno Deixa eu colocar esse cocôzinho aqui Essa tromba dá pra pôr aí? Não, então eu vou comer esse ovo aqui Que eu não vou estar utilizando pra nada Dá pra pôr esse... Olha, tem 109 bagulhete Eu vou precisar disso O que mais que eu preciso pôr? Nada, né? Nada Aqui eu vou colocar esse ferrão Isso aqui Isso aqui é nesse outro E o resto é aqui dentro Ok Vou fazer mais uma parada dessa Minha carne de monstro tá coisando, galera Tá estragando O que eu vou fazer? Eu vou guardar ela dentro desse baú aqui Até ela ficar estragada E eu junto com esse aqui, tá? Bom, o que eu tô fazendo aqui então Com essas pedras? Eu vou fazer, galera Uma parada que vai nos ajudar bastante Vocês estão prontos? Vou vir aqui e fazer mármore, galera Vai dar pra gente fazer... Bem pouco, né? Eu fiz as contas erradas A gente vai precisar de bem mais A gente vai precisar exatamente de mais 24 Cara, gastei mais de 100 pedras pra fazer essa bosta Tudo bem Vamos lá então, galera Quanto que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer 12, galera Por que 12? Porque já é o suficiente pra gente fazer a armadura de mármore Só vou fazer aqui 4 cordas Que agora a gente já consegue fazer Vou colocar um carvãozinho aqui E vou fazer a nossa querida armadura de mármore É exatamente isso Fizemos já a armadura Cadê a armadura? Não, não fizemos ainda não Aqui a armadura de mármore Mais pra frente, galera Eu faço a armadura noturna, tá? Precisa de papiro Precisa de 4 papiro Aqui precisa de quantos? 3 papiro 4 mais 4 8, 9, 10, 11, 12 Preciso de 12 papiros Eu tenho 12 papiros? Eu acho que eu tenho 12 papiros aqui Não, eu tenho só coisa Eu preciso de 12, né? 12 papiros Beleza Preciso dar uma olhada nisso Esse pássaro bater nas patas aí Nossa Ok Zero dias para entrar no verão Alright Começa as paradas Bom E o que eu ia fazer mesmo agora? Não lembro Ah sim, papiro Eu preciso coletar caniço, né? No caso Aqui tem bastante Então eu vou aproveitar que tá perto E eu vou lá buscar, né? Porque Aproveitar que tá perto, né? NUR Aqui tem Acho que era uma boa pegar Até mais Mais Tentáculo, né? O ruim desse caniço é que não dá pra replantar, tá galera? Vou ensinar vocês como pegar, então Tentáculo Sem se machucar, hein? Cadê? Tem o tentáculo aqui, ó Ele vai surgir Vai dar esse ataque Você vai fazer isso, ó Entendeu? Se eu não me engano O dano do Desse spike aqui É maior do que do boomerang Então vai Consequentemente vai Matar essa bagaça mais rápida, né? Eu espero Beleza, ó Ele dropou um aqui Vou levar o outro também Porque Desencarro de consciência, né? Minha picareta Vocês estão vendo aqui Que já quebrou, véi Minha picareta já quebrou Tá, eu preciso de mais quatro caniços Deixa eu ver se eu Coleto pra cá Pra cá não tem mais Ai, mole, hein? Deixa eu ver Onde tem mais Ah, pra cá tem Todo o bioma aqui Tranquilo, então Tem bastante Pra dar e vender Galera, já que eu tô com a armadura de mármore Vou aproveitar Pra enfrentar Aquele ninho ali, tá? Porque Tá muito Caraca, véi Droga Tá, eu vou Vou tacar direto ali No ninho Eu quero Eu preciso matar direto Essas aranhas Vou levar um pouco de dano Deixa eu sair de perto Do tentáculo Do tentáculo Dá mais dano Tô esperto aqui, galera E na minha life Pra Quase Caso eu morra e tal Relaxem Fiquem tranquilos Não estou com o Wilson Não preciso me preocupar com a barba Ela não Não está Ela não fará mais diferença Pra nós Beleza Agora a gente tem Esse ninho aí Só pra nós Ah lá Vocês viram o tentáculo Matando as aranhas Maravilha O tentáculo Nos ajudando Desde sempre, né Bom, mas Esse tentáculo aqui Infelizmente a gente vai ter que matar E eu vou ter que matar ele No boomerang Que aqui já viu, né Beleza Vai demorar um pouco Não É o tentáculo Isso Não, é o tentáculo animal Ok Consegui destruir o tentáculo Vou ter que pegar tudo agora Deixa eu equipar Aqui com a Não, é esse aqui Esse aqui Esse aqui Isso, garoto Out Não era pra ter feito isso Mas tudo bem Agora vamos Destruir esse ninho aqui Nível 3, né Nossa Beleza Ele dropou o ninhozinho ali O ovo de aranha, né Agora a gente tem mais Um bagulho desse Isso é bom Deixa eu comer esse ovo aqui E deixar essa pena aqui Que eu não vou precisar dela agora Tá, beleza Então eu vou continuar aqui Então coletando as minhas coisas Deixa eu colocar o meu chapéu Que tá ficando Eu tô ficando Com Tô ficando Frio, né Tá esfriando Bom, aqui tem caniço ali Ok Só um Nossa Bom, beleza Já tenho o suficiente Pra fazer as paradas, né Pra fazer uma armadura noturna Só uma Olha Deixa eu pegar esse negócio aqui Que vai ser útil pra mim no futuro Bom, beleza Vou voltar pro meu acampi agora É pra baixo? É pra baixo O bom é que agora Dá pra ver meu acampamento De qualquer lugar, né Se eu tiver aqui É só eu dar uma viradinha Pra cá Que já acho Bom, os rounds vão vir agora Vou colocar isso aqui Pra ver se ajuda mais Eu vou enfrentar os rounds Direto, tá galera Esse berrante de bífalo aqui Acho que eu não vou precisar não Vou Colocar isso aqui em qualquer lugar Vou colocar nessa toca aqui O ruim é que os rounds vão vir Justo na noite, né Isso é péssimo Péssimo demais Vou colocar bastante carvão Pra ficar preparado, né Beleza Bom, cadê eles? Será que não vão ver? Beleza Um tá aqui O outro tá aqui Só vou esperar um pouco Antes de deixar eles Porque às vezes Vem o de fogo, né Bom, vou atacar eles direto Porque esse Esse Essa coroa Ela faz Ela tem Ela dá essa proteção Beleza Foi bem fácil Bem easy, né Graças a essa coroa maravilhosa Que curte pra garai Bom, beleza Todos os itens guardados O inverno já era Vou colocar esse Casaco aqui Essas boinas aqui também Que não vamos precisar Opa Não vamos precisar delas Tão cedo, né Isso aqui eu vou colocar aqui Ó 192 Maravilha Bom, o que que eu vou fazer agora? Vou dar uma editada no vídeo Pra Deixa eu dar uma olhada aqui Tá, esse aqui tá no máximo já Vou dar uma editada no vídeo Pra ficar acelerado Pra vocês verem Eu coletando algumas coisas Que eu preciso Que eu quero coletar, né Então é nóis Ó Bom, agora eu vou voltar pra casa Porque eu acho que já deu esse Essa parada suficiente, né Agora eu vou Enquanto eu vou voltar pra Eu volto pra casa Eu vou coletar umas madeiras aqui Que tá precisando Tá fácil pra ninguém, viu galera Galera, eu tô pensando em aproveitar Essa área aqui, ó Essa área aqui é bem bonita E tal Pra plantar as 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 árvores Olha também É uma árvore Uma área boa, né Tirar esse coelho daqui Acho que vai dar uma boa área Vamos começar a plantar, então Começar a plantar aqui, ó Ó Tchau 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 Bom galera, plantei tudo lá Os Paranauê Agora eu vou vir aqui na geladeira Guardar essas coisas E eu vou comer Aquele ensopado que eu tinha deixado Pronto já, tá ligado Que feio, aqui o cara já é Proativo, tá ligado Caraca, o verão já terminou Minha coisa aqui tá caindo Não sei o que eu faço Se eu fico no acampamento ou se eu Não sei Vou ter que ficar aqui, né Até subir esse cocô Se não, tô enrolado Brincadeira, né, velho All right Acabou o verão E é isso aí As árvores estão crescendo já Claro, cada uma no seu tempo Né Cadê a Lucy? A Lucy já está equipada já, olha A Lucy também é bem proativa Eu gosto de tirar a madeira Cortar a árvore, tá ligado? Já tirar o tronco dela O toquinho dela, né Quero ver isso aqui tudo feito Já logo, logo Bom, vou aproveitar aquele papiro Que eu peguei aí Guardar isso aqui Isso aqui não dá pra guardar, né Vou dar Não, isso aqui Isso aqui eu vou pôr aqui Isso aqui Esse baú aqui Tem as gramas já aqui Tem o piso rochoso E alguns pisos de madeira Eu queria Eu deveria Colocar Barry Até aqui no final, né Deixa eu ver se eu consigo fazer isso Acho que mais três já dá Ih, mas já quebrou já, velho Mas que bosta de picareta Vou ter que fazer outro Ah, pá, né Bosta de pá Tá, é Eu tenho uns dez material de pesadelo Deixa eu ver Não queria ficar usando tudo, né Mas Beleza Dá pra fazer A pá E a picareta Maravilha Deixa eu ir lá Continuar pegando A Barry Qual é a coisa eu pego Do meu acampamento antigo Boa é que lá no meu acampamento antigo É que é longe, tá ligado Esse aqui é o acampamento novo Esse aqui é o acampamento antigo, ó Boa é que um é longe do outro, tá ligado Dá pra fazer bastante coisa Beleza Deixa eu voltar aqui E ver se dá pra Se é bom plantar aqui Ótimo Bom, o que mais que eu preciso fazer Eu preciso colocar pedra aqui em volta Preciso urgentemente fazer isso, galera Urgentemente Por quê? Porque os porcos estão comendo minhas plantações Pô, mas é brincadeira, hein, velho Sai daí, ô porco Ih, pode vir geral Vem 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 aqui Ah, ele vem logo quando acaba o efeito Ah, brincadeira, hein, porco Assim não dá, filho Assim não dá Ó o outro porco lá Vixe, aqui tem bastante porco, aí Minha armadura aguenta? Eu acho que aguenta Pode vir, pode vir em geral Meio complicado Ficar fazendo isso Só falta você, porco Vem Vem tretar Vem tretar você também Isso Bom, beleza Com esses porcos aqui já Ó Dá pra criar mais uma casa de porco Entendeu? Por isso que mata os porcos, tá ligado? Pra você conseguir os Rabo deles, essa maldade Ó, essa pele de porco Aí com isso aqui você faz as casas dele Deles, né Que eles podem morar e tal Bom, vou colocar todas as paradas aqui Isso aqui eu vou dar pro meu pássaro Que eu preciso de eggs Mas esses ovos aqui Que ele me der Eu vou deixar dentro daquele baú ali Pra estragar Por quê? Porque eu vou precisar de ovo estragado Certo? Vou deixar aqui então Vou dividir eles em três Beleza Que estraga mais rápido, né E aqui eu vou fazer Essa comida aí Pra nós, né Que precisa O que mais que eu vou fazer? Eu vou fazer o papiro Né? O papiro precisa Fazer aqui o papiro Cara, o que é aquela Porra Spawnando ali Vocês estão vendo, cara Que merda que é essa, velho Spawna sempre aqui Nunca spawnou isso antes Não sei por que Tá spawnando agora Olha isso Fica atacando o Chester, velho Será que é essa Spear Que tá mal de suada? Nossa Vou colocar isso aqui Aqui dentro Isso aqui também Isso aqui também Colher isso aqui Já vou deixar aqui fora Mas eu vou fazer mais uma Mais um ensopado Bom Tô com o papiro O que mais que falta? Falta só a O material, né? Bom O que que eu vou fazer? Eu vou lá na Nas ruínas Aqui o material Vou lá nas ruínas E vou E vou Deixa eu levar comida Primeiramente E vou O que que eu vou fazer mesmo? Esqueci Ah sim E vou pegar Vou tentar pegar mais Material de pesadelo Porque, né? Material de pesadelo Aqui é escasso E já já Eu tô de volta Como é que eu saio? Como é que eu entro aqui? Tá, já sei Beleza Bora Bom Vou aproveitar, né? Pra pegar essas lâmpadas Pra Carregar o capacete, né? Obviamente Que, né? Necessário Olha os coelhos ali Eles não podem me ver Senão eles vão vir Me atacar Bom Vou conseguir passar aqui Tranquilo Igual da última vez Eles vão querer Me atacar lá Errei o caminho aqui Foi mal Olha, eles são bem rápidos Inclusive, né? But São mais Ela gritaria Não precisa disso, não Bom Cheguei aqui O que a gente vai fazer agora? Vai esperar Essas lanternas Aí do pesadelo Ficar todas Olha Tem engrenagens aqui Ficar todas Cara, esse bicho vai ficar Mesmo me seguindo Tá de sacanagem Ó, agora tem dois Vai logo Sobe Isso Ruim é que eles dão dano Do cão Olha, ó Os mobs ali, galera Vocês estão vendo? Vou pegar Atacar com a bengala Pra ficar correndo Ó, tem um carinha Dormindo ali E tem esses pretos Já, já Mas bem já, já Mesmo O outro aparece Eu vou tentar atacar esse A cara O ruim é esses Que estão Calma, galera Relaxem Que eu estou Caraca Morri, véi De novo, né Tá, tudo bem Eu dou um jeito, galera Relaxem Acabou de sair do período De pesadelo, galera E eu Creio eu que me dei bem Bom, nem tanto assim, né Mas Dá pra suportar um pouco Pelo menos Mais material de pesadelo aqui Mais alguns aqui As criaturas que ficaram vivas Que eu não consegui matar Elas ficam aí Eu tirei meu colete Pra prevenir Sei lá Algo do gênero Eu tinha morrido Naquela hora Porque Opa Porque Várias 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 coisas me atacaram E o meu Minha armadura Quebrou Por isso que eu acabei morrendo Mas No problem Deu tudo certo Consegui me recuperar Consegui recuperar Minhas coisas Minha mochilinha Com basicamente tudo E Tamo junto, né Galera Bom É isso Tem mármore aqui Ai, ó Mármore Da minha armadura Eu acho Bom, beleza What the fuck What the fuck What the fuck Morre Onde? Onde? Seu cocô Parece que eles assim Dão mais carne, né Hum Interessante Bastante interessante Aqui eu peguei um coelho Mas eu vou deixar esse coelho aí Bom, galera Vou encerrar o vídeo por aqui É Próximo vídeo Eu vou voltar Eu vou voltar Já com a minha base Decorada Já Porque tá foda Né Eu preciso Começar a decorar ela Porque no jogo agora Em si Não tem muito O que fazer Né Mas Entretanto Todavia Porém Contudo É isso aí Valeu, galera E até o próximo vídeo